Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a nossa 15ª aula. Seguimos o nosso trabalho e o nosso estudo com o nosso amado violão. Vamos lá? Para a nossa mão direita hoje, nós vamos inverter o exercício da semana passada. Hoje faremos P, M, A, I e fica assim. Para a nossa mão esquerda, vamos para o segundo exercício do grupo 3, que é 3, 1, 4, 2. E fica assim. Confere aí na frente o exercício completo. Fala. 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 E assim... Aí na frente, eu vou colocar os acordes para você aprender. E treinar. Vamos lá. Agora que a gente já treinou o sacode, já treinou o kit, já juntou tudo, é hora de colocar a letra que faz sucesso com mais essa canção. Vamos lá? Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, voar como esse do sertão. Valeu, galerinha! Muito obrigado por todos vocês estarem participando conosco dessa nossa aula de violão em casa. Espero que estejam gostando e praticando bastante. Até a próxima semana e se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos. Tchau! 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 Tchau!